Hello, como vocês estão? Eu sou o Rádio, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. E sim, de novo, a Mihoyo, a criadora de Geisha Impact, se envolvendo em pequenas polêmicas com seus jogadores a respeito de eventos dos jogos. Muita gente tá falando que depois do evento de aniversário, a forma dela de se redimir e fazer a galera esquecer ali do problema dos eventos de aniversário que a gente comentou aqui no canal, foi fazer um evento pior ainda. Pois é, o novo evento da Mihoyo foi ali meio que revelado e tá tendo diversas retaliações por parte dos fãs e até por parte dos streamers que meio que são o alvo desse evento. Pois é, vou tentar explicar aqui pra todo mundo, mesmo se você não joga against, você provavelmente vai entender, tá? Então antes de começar o vídeo, deixa o seu like e se inscreve no canal. Lembrando, estamos fazendo lives aí de domingo a quinta-feira, tá? Então acessa o primeiro link na descrição aí pra seguir nós lá. Tá tendo sorteios, todos os dias quase tem sorteio de jogo e também tem sorteio no final do mês aí de consoles. Segue no live, puxa o banquinho e vem comigo pro vídeo. Então, um tempo atrás, eu acho que foi só na China, a Mihoyo fez um evento junto com o KFC, né? Que é basicamente uma empresa que vende frango frito. Talvez você conheça, KFC talvez não... Aqui na minha cidade, por exemplo, não tem KFC. Mas enfim, é um McDonald's de frango. Você comprando lá um negocinho no KFC, você ganhava um código pra você resgatar esta asa aí em questão dentro do Genshin Impact. O que era um evento de colaboração até até legal, né? Interessante. E você comprava um negócio que você já ia comer e você recebia de volta alguns preminhos dentro do jogo. Mais especificamente essa asa aí. E aí, né? Na toda a criatividade da Mihoyo ali, eles decidiram voltar com esse evento aqui pra galera com a mesma asa. Tá? Só que agora, pra você conseguir esta asa nesse evento, você tem que pagar. Basicamente você tem que pagar. Tá? Geralmente eventos são coisas que você faz no jogo pra ganhar em troca. Você não tem que pagar pra ganhar nada. O certo é esse, né? Os eventos mais principais. Mas aqui você vai ter que pagar pelo menos 10 dólares. 50 reais. Acho que aqui não é 50 reais porque envolve a Twitch. Pois é. O que acontece? A ideia da Mihoyo foi ajudar streamers. Inicialmente essa ideia realmente parece bem legal. Tá? Mas tem uma pegadinha aí. Mas inicialmente a Mihoyo queria ajudar os streamers. Ou seja, ela vai pegar streamers que foram selecionados. Eu não sei como é o processo de seleção. Se você tem que mandar e-mail pra Mihoyo. Se o cara tem que estar num programa lá de criaturas de conteúdo, de Gish Impact, por exemplo. Né? Esses streamers aí vão estar numa lista. Nessa lista, quando você fizer dois subs, né? Você fizer dois subs de dois meses, por exemplo. Né? Nesses streamers em questão que estão aí. Na lista da Mihoyo. Você vai ganhar um código pra resgatar dessa asa. Tá? Então, basicamente, a Mihoyo tá tentando ajudar muitos streamers. E muitos streamers ganham muito dinheiro com isso, né? Porque mesmo gente que nem assiste lives e tal. Que vai se interessar pela asa. Vai acabar virando sub de um streamer aleatório ali. Simplesmente pra ganhar asa. Então, muitos streamers vão ganhar bastantes subs aí. Lá na roxinha, né? E é basicamente esse evento, né? E ele teve algumas reações adversas. Por parte do público. Reclamando que eles precisam pegar e fazer uma parada, assim, um pouco trabalhosa, né? Sei que lá na Twitch, dá um sub pro cara. Dois subs, na verdade, né? Comprar pra você receber uma asa. O que às vezes seria até um pouco mais prático. Se eles realmente decidem ser vendidasas como skin, talvez. E nem anunciar o evento. Muitos outros que eu vi reclamando, inclusive. São pessoas que nem sequer acompanham ninguém. Não tem nem o aplicativo ali abaixado. E simplesmente não quer, cara. O cara não quer entrar e procurar alguém aleatório. E comprar ali um sub. Então, realmente, acabou ficando um pouco trabalhoso para algumas pessoas. Embora do ponto de vista de alguns streamers, inicialmente, isso seja bom. Principalmente para streamers pequenos. Streamers que só fazem Gation Pack. Porque eu vou falar disso mais pra frente. Pode ser bom. Só que, né? O que acontece? O que você pode achar é uma coisa nobre da parte da Mihoyo. Porque, de fato, ela não tá ganhando nada com isso. Quem tá ganhando são os streamers. A Twitch não vai repassar nada pra Mihoyo, tá? Quem tá ganhando justamente por isso é a Twitch e os streamers só. Então, a Mihoyo não tá ganhando um centavo. Não diretamente. Por quê? Parece que alguns streamers falaram aí. Inclusive, streamers gigantes, bem conhecidos aí de Gation Pack. Falaram que não vão aderir nesse evento. Tá? Em parte meio de protesto. Em parte também por causa dos termos da Mihoyo. Porque parece que pra você participar desse programa de streaming, né? Você tá na lista ali de streamers que podem receber subs. E a galera receber a asa. Você tem um contrato que você não pode fazer propaganda de nenhum outro jogo. Você não pode streamar nenhum outro jogo. Ou seja, basicamente, a Mihoyo tá fazendo os players indo lá te pagarem pra uma espécie de publicidade e exclusividade temporária. Então, é aquilo que eu falei. A Mihoyo não vai tá ganhando nada diretamente. Mas, indiretamente, é como se ela estivesse pagando pra alguns streamers. Tá? Porque não tem streamer que só faz games. Tem streamers que jogam outros jogos. Ela tá basicamente falando, ó. Joga só o meu jogo. Que, obviamente, vai lotar. Só de gente jogando isso. Vai ser uma divulgação em massa pra gente. Mais players entrando. Joga só o nosso jogo. Em compensação, a gente coloca nessa lista. Que a galera vai se inscrever pra ganhar prêmio dentro do jogo. E é isso. Em resumo, é esse o evento. O que deixou os jogadores bem chateados. Primeiro, que você tem que pagar por uma asa. Segundo, que foi um evento reciclado lá do KFC. E do KFC ainda era melhor. Porque você ganhava frango frito em troca. Aqui você não ganha nada em troca. Você gasta mais ou menos 50 reais. Se for conversão direta do dólar de subscription da Twitch. Eu não sei quanto é que tá hoje em dia, né. Porque o preço lá mudou. Você vai pagar uns 10 dólares. Pra você ganhar uma asa. E você não vai receber meio que nada em troca. Você não vai receber nem um franguinho frito. Que era legal, né. Você não vai receber nada em troca. Então, basicamente, é isso daí que a galera ficou meio chateada. Streamers não gostaram muito. Porque, principalmente streamers grandes, né. Eles não vivem, às vezes, só de Genshin. Ou jogam outras coisas. Ou, às vezes, ganham muito mais dinheiro fazendo publicidade. Do que eles ganhariam de novos subs, por exemplo. Às vezes, vale muito mais a pena. Então, esse negócio de exclusividade da Mihoyo. É como se fosse uma troca mútua. Ela não tá 100% boazia, não. Querendo ajudar os streamers, não, tá. Ela quer uma troca. Ela vai querer algo de volta. Que vai ser benéfico pra ela. Que é uma forma de divulgação. Tá. Mas, basicamente, é esse o hate do evento com a galera, cara. Eu, particularmente, assim. Eu não achei tão, nada demais, assim. É uma... É porque eu não ligo pra asa no jogo. A asa é só uma skin. Você tem asas que você pode planar. Né. E você troca o visual da asa. Eu tô nem aí, velho. Quando tem, às vezes, um negócio que no final você ganha asa. Às vezes, eu nem faço. Eu não ligo muito pra skin de asa, realmente. Só que a galera parece que liga, né. Pelo visto. Ela ficou bem chateada com o fato de você ter que ficar abaixando o tweet. Você ter que ficar entrando. Dando sub e pagando por um, entre aspas, evento. Né. Que deveria ser algo gratuito. Ou algo... Se fazer alguma coisa dentro do jogo. Se fosse ser recompensado por isso. E, mais uma vez, a galera ficou bem chateada com isso. Embora eu ache que os problemas de aniversário foram bem piores. Só que eu não achei, principalmente, tão absurdo assim, não, cara. Sei lá, né. Enfim. Eu só achei que foi preguiçoso mesmo. Porque eles podiam fazer uma asa pro evento, né. Os caras pegaram uma asa que já reciclaram lá. Pô, a asa parece... Não parece ser difícil fazer um designzinho de asa no games. Enfim. Mas, o fato é que a galera não é... Às vezes, nem é só por causa do evento, tá. É porque a galera vai enchendo o pote. Vai transbordando. Porque, por exemplo. A Mihoi fez um evento aí. Tipo, quem é esse Pokémon? Eles mostram uma sombra. E o cara tem que adivinhar o que era. Só que, olha isso. O cara faz um evento assim. A galera tem que adivinhar. Só que só 300 pessoas podem ganhar. E são 100 gemas, velho. 100 gemas você não dá um tirinho no banner. Né. Que são 160. Então, você não consegue nem jogar um tirinho ali. Cara, é 100 gemas. Às vezes, você consegue ir jogando um diazinho ali. Fazendo as missões principais. Você ganha quase 100 gemas. Acho que são 70, né. 70, 60. Alguma coisa assim. Você ganha quase 100 gemas fazendo missão diária. Acho que ela lança um evento. Que dá uma miséria de prêmio. E ainda limita 300 pessoas, velho. Então, assim. Eu acho que a raiva da comunidade é mais com a mão de vaquice da Mihoyo. Porque ela não tem necessidade de prender tanto assim, cara. Ela ganha muita grana com isso aqui. O outro jogo dela, o Honkai Impact. Ela é muito mais generosa. No Genshin, cara. Eles não fazem. Parece que eles não fazem. Parece que eles estão numa zona de conforto eterno ali. Não tem melhorias. Algumas coisas precisam melhorar. Né. Em questão de usabilidade mesmo do jogo. E os caras não melhoram. Os caras ficam lá e fazem os negócios de qualquer jeito. Não sei. Enfim. A comunidade reclama bastante do Genshin. Pelo menos eu vejo isso como um ponto positivo. Porque eles nem sempre conseguem ficar muito naquela zona de conforto, né. E mesmo a gente vendo esse caso aqui. Que parece ser bobo assim. A princípio. É legal ver a comunidade reclamando. Que os caras ficam ali tomando cuidado. Teve um evento lá do Elon Musk, por exemplo. Que foi péssimo. A comunidade ali foi. Chamou a atenção. Eles cancelaram. Então. Enfim, né. É bom que eles ficam um pouco mais espertos pros próximos. Ou não, né. Eles sempre vão continuar fazendo esse tipo de coisa. Mas é isso que tá acontecendo com o Genshin Impact aí. Não é nada muito absurdo igual da última vez. Pelo menos na minha visão. Enfim. Eu fico por aqui. Grande beijo. Grande abraço. Um beijo no popô. E fui.